Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo em parceria com a Usina Info. No vídeo de hoje eu trago um anemômetro que você vai ler com o Arduino. O anemômetro é um sensor de vento, ele mede a velocidade do vento. Você precisa implementar isso na sua estação meteorológica. É muito interessante, você pode acrescentar esse dado e vamos ver um projeto com o Arduino agora mesmo. Segura aí! A montagem de hardware é realmente muito simples, como você pode ver, você liga um resistor de pulldown aqui no pino digital 2 do Arduino e vai para mais 5 volts no outro lado. Estes dois pontos aqui são os dois fios que saem do anemômetro, eu já vou mostrar para você na bancada. O software completo está aqui, lembrando que todos os arquivos estão para download aí na descrição, clique em mostrar mais. E aí temos umas constantes aqui e umas variáveis. A nossa configuração de entrada e você configura o Bound Rate da comunicação serial. Vamos visualizar a velocidade do vento na serial, mas você pode adaptar para um display LCD, um display de LED, enfim, o que você quiser para a sua central meteorológica. As funções estão aqui embaixo, elas fazem os cálculos todos e o código está ricamente comentado para a sua compreensão. O que eu não implementei aqui foi a questão de armazenar uma leitura mais alta, por exemplo, até qual velocidade máxima o vento chegou naquele dia. Mas você, a partir deste código, vai desenvolver o seu projeto. Então você pode criar até um data logger com isso. Vamos verificar agora na prática. Aqui está o anemômetro, então vamos girando aqui e ele é bem sensível. O mínimo vento que pega nas pás dele, ele já se movimenta. Ele tem apenas um fio, um cabo bem longo, que está enrolado lá atrás, como você pode ver. E a cada passada, os dois fios entram em curto. Com isso, fica muito fácil de implementar um código para ele. Eu estou colocando esse peso aqui apenas para estabilizar na mesa, mas você vai instalar em uma haste em seu telhado. Este dispositivo já vem prontinho aqui para você fixar lá no seu telhado. Conectei, portanto, o digital 2 do Arduino. Estou utilizando o Arduino Uno. Estamos ligando lá na serial, através da USB. Vamos verificar o funcionamento e vamos acionar um ventilador. Este ventilador aqui para verificar a velocidade do vento. Veja no computador que ele inicia a medida, dando a velocidade do vento em metros por segundo e em quilômetros por hora. Por enquanto está a zero, pois como você pode ver, o nosso anemômetro está parado. Se eu mover com o braço, girar um pouco ele, você vai observar que já temos o registro de medidas. 2,66 quilômetros por hora. Vou acelerar um pouquinho mais aqui. A movimentação é bem leve, então ele é excelente. Veja que agora registra 10,64 quilômetros por hora. Vamos parar ele. E aí note que diminuiu a velocidade e o próximo registro certamente será zero, pois está parado. Agora eu vou ligar o ventilador e vamos ver a qual velocidade chega esse vento. Ventilador ligado. Movimentação do anemômetro e observe na serial monitor a velocidade. Agora está em 19,95, 18,62. Diminuiu um pouquinho. Eu vou direcionar o vento agora sim. Veja a velocidade que está girando. Vamos ver o registro. 37,24 quilômetros por hora. Olha como ele gira rápido. Lembrando que esse anemômetro pode ler até 120 quilômetros por hora a velocidade do vento. Agora 47,45. Ou seja, comprovado o funcionamento do anemômetro é uma excelente pedida para você incrementar uma estação meteorológica, sem dúvida alguma. Tchau. 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 Obrigado.